Então, pessoal, pra fazer esse banho, pra conseguir ganhar aquele dinheiro que a gente tá precisando pra ontem, pessoal, não é nem pra amanhã, é pra ontem, quer dizer, é um dinheiro urgentíssimo, é um dinheiro muito rápido, né? Então, pra quem tá precisando de ganhar esse dinheiro rápido, né, tá passando aí por um momento aí difícil, se precisa abrir o caminho financeiro rapidamente, pessoal, esse é o banho, tá, pessoal? Então, vocês vão precisar do quê? De quais ingredientes pra fazer esse banho, pessoal? É muito fácil. Vocês não vão acreditar no quanto é fácil e esse banho é muito eficiente, pessoal. Então, olha só, vocês vão precisar apenas de ferver, olha, pessoal, eu fervi aqui, ó, pode ver que tá saindo até uma fumacinha. Um litro de água, ok, pessoal? Um litro de água, vocês pegam uma panelinha, uma leiteira, vocês fervam, ó. Essa água aqui, ela tá saindo até a fumaça, ó, pessoal, porque eu fervi, ok? Por que que tem que ferver? Porque agora é hora de vocês colocar a folha de louro. Pessoal, vocês vão precisar apenas de três folhinhas, ó, pega três folhas bem grandes e coloca lá. O aroma já vai saltar quando você coloca na água quente, é incrível. Aí vocês mexem assim, ó, mexem aí as folhas, deixam as folhas fazendo uma infusão agora nesse banho até essa água quente, pessoal, que tá fervendo, amornar. Aí vocês jogam também o pauzinho de canela, deixa tudo, como é que diga, aí dentro da água, pra energizar essa água, ok? Porque o que que vocês vão fazer depois que essa água esfriar? A hora que essa água esfriar, pessoal, tá quente, porque o dedo aqui tá quente, ela vai ficar energizada, ok? Com esses elementos, o louro, né, as três folhinhas de louro e um pauzinho de canela. Não é necessário mais, mas quem quiser pode colocar até sete folhas de louro e até três pauzinhos de canela, ok? Mas isso é opcional, e aí ela vai ficar com esse cheiro de louro, ok? O banho é de louro, que é pra atrair bastante dinheiro, né, ou dinheiro suficiente que a gente tá precisando, é, bem rapidamente. Ok, pessoal? Então, depois que essa água, que vocês ferveram essa água, ok? Ó, tá saindo fumaça, pode ver que tá bem quente ainda. E esse aroma que tá saindo é do louro, né? Então, vocês vão colocar o louro, e na hora que vocês colocar o louro, esse aroma vai subir, né, de louro. Mas o que interessa, pessoal, é essa água ficar energizada no elemento do louro. O que significa o louro, pessoal? O louro significa vitória, né, prosperidade, riqueza, tá, pessoal? E a canela ajuda também, é um elemento que ajuda, né, pra atrair dinheiro e abrir os caminhos financeiros. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Esse banho, depois que esfriar essa água, né, que ela vai ficar uma água aromatizada no louro e na canela, depois que esfriar, vocês podem estar usando, né, jogando essa água do pescoço pra baixo, depois do seu banho normal, certo? Vocês tomam um banho normal, e depois que vocês terminar o banho, você joga essa água no pescoço pra baixo. Ok, pessoal? Então, era esse o vídeo de hoje, de como tá recebendo aí um dinheiro urgente, né, pessoal? Quem tá precisando aí, quem que não precisa, né, pessoal, de ganhar um dinheiro urgente aí, tá numa situação aí meia delicada, né, pessoal? Então, esse é o banho que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse banho, né, pessoal? Quem gostou, já deixa um like aí pra ajudar a gente. Se inscreva no canal e até a próxima, hein? Valeu, pessoal!